E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Paulo Ferrara, que veio de Minas Gerais, especialmente para o lançamento do Laser Z8 aqui em Maringá, em Provisão. Dr. Paulo, é sempre um prazer conversar com o senhor, né? Aproveitar que o senhor está aqui em Maringá. Para mim também é uma alegria estar aqui em Maringá, conversando com vocês, participando desse evento maravilhoso, com a Dra. Égna sempre brilhando, trazendo as novidades, o que há de bom em termos de atendimento ao paciente, no intuito de servir sempre melhor. Dr. Paulo, do ano que o senhor, a gente pode dizer que o senhor é o pai do Anel de Ferrara. Da época do Anel de Ferrara para hoje, se passaram quantos anos e essa evolução, hoje é muito mais diferente, né? Veja bem, nós começamos a implantar os segmentos de anel, porque são segmentos, em 1996. Portanto, já são 20 anos que a gente vem utilizando essa técnica para tratamento do serotocônio. De lá para cá, muita coisa mudou em termos de melhora, ou seja, a previsibilidade da técnica está melhor e o desenvolvimento também da semiologia, ou seja, os procedimentos para a detecção da doença precocemente, assim como as técnicas cirúrgicas para o tratamento, para o implano do Anel, também evoluíram muito. E falar em evoluir, hoje o senhor está aqui, porque hoje em Maringá, o Z8, né? Que é um Fenton Laser, que é o primeiro do Paraná e que é um avanço ainda maior, hoje, principalmente na cirurgia de catarata. Exato. É, o Fenton, ele vem evoluindo já há mais de cinco anos. As primeiras máquinas, elas eram muito rudimentares, faziam só o flap, né? Quer dizer, eles tiravam a tampinha da laranja para fazer o lasique. Depois eles evoluíram, né, para o Z6, que já faz túnel, para o implano do Anel, já faz transplante, já faz a tampinha da laranja para fazer o lasique. E agora o último lançamento é o Z8, que faz isso tudo e mais catarata. E mais catarata. A gente pode dizer que é uma cirurgia laser sem bisturi? Completamente. É uma cirurgia feita. O que o cirurgião faz hoje é só aspirar a catarata. Antigamente o cirurgião tinha que fazer incisão, tinha que fazer a abertura do saco capsular, que é onde fica o cristalino, e depois fazer a fragmentação e a aspiração. Então a gente pode dizer que é a precisão. Olha, aumenta tremendamente. Isso é muito importante, para a gente lembrar que as lentes intraoculares também evoluíram muito. Hoje a gente tem as lentes multifocais, multifocais históricas, que exigem que esse procedimento de abertura do saco capsular seja muito preciso. E o laser faz isso com muito mais segurança do que fazê-lo manualmente. Então a recuperação do paciente hoje com o Z8 é muito mais rápida, é muito mais tranquila, é muito mais segura. Mais a traumática, mais segura, tanto melhor. Para o doutor e para o paciente.